Olá pessoal hoje nós vamos falar sobre o desbloqueio facial é aquele tipo de desbloqueio que a gente vai usar aí o nosso rosto né para fazer o desbloqueio da tela do telefone então a gente vai entrar aqui em configurações depois em meu dispositivo vamos escolher aqui o tela de bloqueio nesse momento aqui a primeira opção está como bloqueio de tela deslizar deslizar vamos escolher aqui essa opção ele vai trazer algumas opções aqui a deslizar desbloqueio facial rosto e voz né você vai precisar é do seu rosto e da voz para poder desbloquear a tela o padrão que é o formato que a gente faz lá os desenhos o pin que é do por senha de no cartão né do chip a a senha numérica né ou com letras também alfa numérica ou nenhuma proteção vamos então aqui escolher desbloqueio facial ele vai nos dar aqui um aviso né para para não usar né conforme se você estiver dirigindo porque isso pode atrapalhar distrair causar um acidente no próximo ele vai vai avisar que é um que além do bloqueio do desbloqueio facial ele também vai pedir para que você coloque ou um padrão ou um pin né caso não reconheça teu rosto né em algumas situações ele não vai reconhecer luminosidade às vezes com óculos ou sem óculos é mais por conta de luminosidade mesmo de repente estão no ambiente escuro que querem desbloquear o telefone por fácil não vai ter como então ele tem um adicional que é a colocação da senha ou do padrão do desenho de um padrão então a gente vai agora que configurar aquele pede para encontrar um local fechado né que não seja nem muito claro nem muito escuro então nós estamos aqui no no ambiente de luz artificial mesmo né mas ela já deve funcionar aqui aparece o um formato onde você deve enquadrar o seu rosto então eu vou agora aqui colocar o meu rosto na direção aqui do esperar ele fazer a volta verde todinha pronto ele captou o rosto ele fez o arco todo colorido né de verde quando ele preenche toda a volta em verde porque ele já captou o rosto vamos aqui dar um continuar ele vai aqui nos oferecer a uma segunda opção caso não reconheça o teu rosto então tem o padrão e o pin eu vou escolher aqui uma segurança um pouco mais simplificada né que é o padrão aqui ele tem os nove pontos né que a gente pode fazer qualquer desenho que quiser né qualquer ligação que quiser é só não pode no caso errar né se errar você pode acabar bloqueando o seu telefone então eu vou fazer aqui o desenho bem simples para demonstração vou dar um continuar ele ele requer que a gente faça novamente o desenho para confirmação e confirmar ele aqui ele mostra um aviso falando que já já foi feito na configuração e dá uma dica né a melhor melhor a correspondência de rosto tirando fotos de em diferentes situações aí a gente não ok aqui na reta final e o bloqueio e desbloqueio por face já está ativado eu vou agora fazer uma demonstração é né como se a tela tivesse feito tivesse sido fechada e agora eu vou abrir a tela para fazer o desbloqueio com a minha face eu venho aqui eu coloco a já já desbloqueou né ela já captou a minha face já desbloqueou vamos simular agora uma uma aquele de forma que ele não reconheça o nosso rosto o meu rosto ele já pegou de novo bom vou simplesmente não tá dando tempo porque ele já tá reconhecendo vou fechar aqui o recado simulando como se ele não tivesse reconhecido se ele não reconhecer o rosto ele cai para você colocar o padrão aí eu venho e desenho o meu padrão e ele abre o telefone então você não reconhecer o rosto ele vai partir para a opção da senha ou por padrão como eu fiz ou por pin né no caso numérica se você determinar que você deseja o número o número né uma senha numérica para fazer o desbloqueio e é isso pessoal se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do desbloqueio facial poste lá o seu comentário no olhar android e ajudaremos no que for possível até mais e aí 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 e aí